Olha só, um traficante de 24 anos foi preso no bairro Cícero Ferraz, em Timon, no Maranhão. Ele tentou fugir da polícia, pulando os muros em cima da casa, lá nos telhados, mas acabou jogando a droga em cima das casas, se arrependeu e disse rapaz, a minha mutuquinha de maconha, eu vou voltar pra pegar. Quando ele voltou pra pegar a droga, ele jogou na carreira, e aí aquela correira, pega, pega, pega ladrão. Aí ele pegou o patuazinho, ó, jogou em cima das telhas. Aí a polícia se aquietou e disse, rapaz, sabe o que eu vou é voltar. Eu vou pegar meu patuazinho de maconha. Quando ele voltou, a polícia, peguei, acabou, caiu na Arapuca. Conta aí, Sérgio Olom. O conduzido chama-se Vitor Rocha da Silva, de 24 anos. Ele foi preso no bairro Cícero Ferraz, em uma atitude suspeita. O Luiz Vitor, ao avistar essa viatura da Força Tática da Polícia Militar do Maranhão, o 11º Batalhão, terminou correndo, pulando muros e muros, até derrubar a droga. Ele terminou voltando pra pegá-la. Mas a polícia foi mais rápida e colocou a mão nesse elemento que foi trazido agora para a central de flagrantes e vai responder pelo crime, possível tráfico de drogas. De repente, avistamos dois elementos que saíram de dentro da residência correndo, pulando o cerco, atravessando outra rua. E aí a gente fez um cerco todo lá e conseguimos capturar um deles com a significativa quantidade de drogas. Crack e maconha. E uma quantidade também em espécie. No momento que ele avistou a gente, ele já saiu correndo. E de pronto a gente conseguiu identificar ele tentando jogar substâncias em cima das telhas. Jogou, correu, voltou, que não caiu em cima, pegou de novo e saiu correndo pra dentro do matagal. Foi um momento que a gente conseguiu fazer o cerco. Tinha outro elemento com ele lá que conseguiu evadir-se lá, pulando o muro lá das residências. Mas como ele estava em posse da droga, a gente focou nele, porque é uma área muito grande, muito aberta, muito mato e conseguimos capturá-lo.